Abertura O que eu tive o privilégio de jogar na época no arcade Só que eu não joguei tanto não Eu joguei, sei lá, muito pouco Tipo 5 fichas, alguma coisa assim E eu não tenho muita história Pra contar desse jogo não O que eu posso adiantar é que Quando eu vi esse jogo pela primeira vez Foi a mesma época que eu vi O Final Fight Também de arcade E o Power Stinked Power Stinked eu já fiz um vídeo aqui No meu canal Depois desse vídeo aqui vocês dão uma olhada Lá nele que também tá muito bacana Então foi na mesma época que eu vi Foi num fliperama aqui no Rio de Janeiro Lá em Botafogo Na rua do São Clemente se eu não me engano Foi lá na São Clemente, iniciozinho da São Clemente Tinha um fliperama E eu tive o privilégio de jogar esse jogo Pela primeira vez E eu não Eu conheci os X-Men, claro, tinha desenho Não tinha filme Na época tinha o Gibi, super conhecido E eu escolhi um personagem Que eu gostava dele Na época porque o poder dele é muito bacana Então eu vou escolher logo ele Eu vou colocar logo a ficha aqui Vocês vão saber quem é Então eu quando eu vi essa seleção de personagens Falei, caramba, eu vou jogar com o Wolverine Né, o Wolverine super clássico Só que tinha o Noturno aqui Eu falei, cara, é o Noturno O Noturno é maneiro Ele tem teleporte e tal O poder que eu acho muito maneiro Eu falei, então vai ser o Noturno Eu fui e joguei com o Noturno Né, mas como essa época Eu ainda era aquela época do Pit Fighter Né, que eu jogava muito mais Pit Fighter No estilo de gastar meu dinheiro jogando Pit Fighter Não que eu tinha qualidade jogando Então Eu falei, cara, eu vou jogar isso aí Que é a oportunidade que eu tenho O jogo Bem, eu não joguei muito bem não, né Acho que as 5 fichas que eu joguei nesse jogo Não foi muito bem Porém, e agora? Agora eu já tenho experiência, né De jogar jogo de luta De briga de rua, melhor dizendo De luta também, mas Briga de rua Então vamos ver até onde eu chego Eu espero passar da primeira fase Porque se eu não me engano Eu acho que eu só cheguei na segunda fase Assim, chorado E o primeiro chefe era o Ainda é, né É o Piro Aquele carinha do fogo Ou Pyro Né, eu chamo de Piro Mas eu espero pelo menos chegar nele E passar E esse jogo também Me lembra Tartaruga Ninja, cara Porque É um jogo que eu achei caça-nic O cara, tu perde life fácil E você tem que dar umas pancadas Nos inimigos Não deixar cercar E por aí vai Ele também tem uns golpes assim O cara, tu pode pisar nele Não é isso? É Eu não consegui não Oi, pedrada Caraca Tomei a pedrada ali Foi dois life já Life vai embora rápido Mas é muito bem feito, cara Só pra época A gente ficava louco A gente tava jogando um desenho animado Né, isso é muito diferente Pra quem viveu essa época Veio e saia Hoje em dia A gente olha isso aqui Quem nunca jogou Ou não conhece Pô, a vó adora Quem não jogou Ou não conhece Cara, olha isso aqui Pô, que gráfico horrível, né Mas cara, isso aí na época Era Animal Olha lá Maneiro isso aí De ficar pisando Pisando no inimigo Noturno Noturno era maneiro Cara, pena que Eu lembro que quando eu joguei esse jogo Também Lembrei agora, né Eu joguei Aí Olha, também dá esse chutinho na canela Às vezes sai É Eu lembrei agora que Caraca, acabei de lembrar Ah, é que o especial dele Eu gosto do poder do Noturno Né, de teleporte Mas o especial dele aqui nesse jogo É muito feio, cara Mas na verdade Eu não sei nem O que poderia ser de Caraca, o cara Me zoando Tá me chamando tela Fazendo chamar tela É, acho Pior que deu certo É Só que o especial dele É muito feio Eu não vou mandar o especial Enquanto não Não houver necessidade Porque o especial gasta energia Acho que gasta 3 Ou Dois tabletezinhos de energia E Esse jogo Ah, o Pyro aí Caraca, quando eu vi Que isso? Tomei a pancada dele Quando eu vi essa a primeira vez Cara, eu fiquei louco Falei Caraca, que gráfico é esse? É o gráfico Excelente Muito bom Aí Aí eu tinha morrido A primeira vez Eu morri no Pyro Eu já cheguei aí Na época Com muita dificuldade Pô, já tá morrendo? Acho que já morri Já Mais uma sequência Já era Ele Fugiu Ué Ué Quase Pronto Foi Rapidinho Pô, já tô feliz Cara Já passei a primeira fase Ah, eu ganhei uma Uma bolota ali Acho que é especial Acho que quando você Tá com pouco life Você não pode dar especial Porque o especial Porque o especial Consome energia Acho que tu gasta Aquela bolota lá Que eu ganhei Caraca De novo esses caras Bazuqueiros Vem pra cá Olha lá Ele não vem não Cara Ele fica esperando eu ir Pra chamar a tela Caraca, ainda deu um saltinho Pra trás Malandrão Ih, a cabeça voando ali Olha lá Malandrão Cara O cara mandou um pulinho Pra trás Esses sentinelas Aí Acho que a gente só enfrenta Esses sentinelas Cara O jogo inteiro Ótimo Toda vez que eu escuto Uma explosão É porque tá bem Opa Que isso Essas maquininhas Eu também já vi No tartaruga ninja Caraca Elevador Mano Me assustei Bora Por enquanto Tá indo bem Mas eu não posso elogiar não Porque sabe como é que é Quando eu elogio De repente O jogo desanda Vou esperar explodir Isso Explodir Eu ouço a explosão Aí eu ando Que é menos o inimigo Caraca Não, não Agora eu tô preocupado Com esse Esse canhão ali Ótimo Menos um canhão Eu tô com o canhoneiro Caraca Ainda acertou em mim Cara Que vacilo Acho que de repente Eu devia ter passado Pra trás dele Ó lá E foi dois life E vai embora o life Eu acho que eu devia ter passado Mesmo E eu acho que o negócio Ia virar pra me acertar Mas acho que eu Fiz bem Ter passado Pra trás dele Acho que eu não vou Não vou acertar Fora da tela Não, cara Ótimo Desmonto A armadura Do carinha E eu Quer dizer que já era Acho que eles tomam Pancada disso Ó, toma É isso aí Eu vou ficar Mandando minha estratégia Aqui Opa Calma Às vezes ele dá Essa rasteirinha aí Eu não sei Como é que é não Às vezes sai Às vezes não Vai lá Toma pancada aí Isso Tchau Perdeu a armadura Ó, de novo Elevador O jogo tem pouco golpe Opa De novo Isso Chega aí Qual é o canhoneiro Canhoneiro Caminhoneiro Não Canhoneiro Opa Passa pra lá Não Que aí Vai me preocupar Passa pra esquerda Caraca Ele levantou E conseguiu Me acertar Pisa nele Ótimo Se eu É difícil Pisar no cara Ih, tá enchendo Vou deixar Ninguém Passar pra lá Não A princípio Esses Sentinelas Aqui Não Caraca Me pegou Mano O tiro E o life Vai Caraca Esse cara Tá chato Caraca Eles ficam Cercando Mano Ó lá Tô com quanto Cinco de life Pô Tem que andar Com calma Cara Na verdade Eu tô calmo O negócio É que os caras Te cercam Deve ter outro Né Ou não Ótimo Explodição Simplesinho Tentar Opa Tentar passar Por trás dele Caraca Sai dando Pancada Pô Bem que podia pisar No pezinho Dele Né Ah De novo Ó lá Ele fica andando Pra trás Pra me chamar Olha Quase que ele consegue Ih Ó lá Agora esse daí Andam Sem trilho Caraca Ele conseguiu me acertar Mano Ah Mano Dei especial Viu Especial Muito feio Cara Esse especial Na verdade Não sei nem Como é Que poderia ser Um especial Maneiro Calma Tô indo Não sei nem Como é Que seria Um especial Maneiro Pro noturno Caraca Esses robôzinhos São chatos Ótimo Caraca O robôzinho Dali Que tá me preocupando Ah Vou mandar especial De novo Tem uma É Eu gastei a bolinha Pelo menos o especial Mata todo mundo Acabou a bolinha Aí Caraca Ah Perdi Pra um portão Cara Que isso As cabeças Ali Caraca Nada a ver Aí Vou perder Uma vida À toa Que eu espero Chegar no segundo Chefe Eu quero ver Qual é A dele Quem é O segundo Chefe Eu não conheço Não conheço O jogo Na verdade Bora Vamos lá Chega aí Rapaz Chega aí Isso Opa Que é isso Inimigo Ah Joguei inimigo Nem sei pra onde Pensei que ele ia pra Pra porta Ali Pra parede E passou direto Vamos lá Tem mais Esse aqui Vai ser Esquisito O outro Pelo menos Não sobe Todo Bem Eu vou Pensei Eu vou abrir tela Pra ver se tinha Algum inimigo Pra lá Mas não tem Não Então vou Destruir Esse primeiro Caraca Não destruí Cara Nenhum Nem outro Ótimo Já foi Caraca Um monte Ótimo Consegui dar uma pancada Aí Calma Caraca Os caras tão cercando Mas os queimaneiros São chatos Mas eles me deixaram Ótimo Já foi Foi Caraca Ainda tá vivo Que bom Que isso Ah O chefe Ó O blob Nada Nada O que Como é que é É Caraca Mega ro Nada Como é que é Consegue mover O blob É o blob Caraca Aí Sinistro Dá pancada Eu acho que tem que dar pancada Se espera ali cair Opa Vou dar especial nele Oi Caraca Quase Não Ah Que vacilo Cara Eu ia mandar o golpe De voador Ele saiu esse outro golpe Que é o mesmo botão Mas Ah cara Que pena Mas acho que eu joguei bem Cheguei na segunda fase Aí Enfrentei o blob Mas eu acho que eu quase Poderia ter derrotado ele Se não errasse o golpe Ali Mas não tem problema não O que importa É que É relembrar um pouco A infância E Game over Game over E ainda tem um nome Aí pra botar Ó Tá bom Então Vou botar meu nome Aí Já que vocês querem Meu nome Vai lá Vai lá Caraca Coloca o nome aí É isso aí Primeiro lugar 110 inimigos Aí mortos Bem pessoal Então isso aí Foi o X-Men De arcade Se você assistiu até aqui Muito obrigado pelo apoio Eu espero que você tenha gostado Se gostou Deixa aquele seu like Que ajuda bastante o canal Compartilha o vídeo Nas redes sociais Deixe seu comentário Se você já jogou esse jogo Se você zerava Se você joga ele Jogou ele há pouco tempo também Ou se você Acha feio Sei lá Não gosta desse jogo Mas é o X-Men clássico Cara Olha o Wolverine ali Olha o Ciclope Mané Que sinistro Mas tudo bem Escreve aí nos comentários Cara Que seu feedback Também é muito importante E se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreva Ative o sininho de notificação Para acompanhar outros vídeos E gameplays Eu ainda não sei Qual vai ser o próximo vídeo Que eu vou jogar aí Nessa playlist Relembrando a infância Mas eu sei que Você vai se inscrever E vai saber E vai acompanhar também Bem pessoal Então Até o próximo vídeo Um grande abraço Um grande abraço